Aô, os meninos começando aí mais um Vida Rústica Pra você que não me conhece, sou o Matheus Braga Competidor em Toros, investidor em Toros, genético E preparador físico de atletas Meninos, hoje tamo aqui Preparando pra daqui a pouco ir no podcast Já já tamo lá Tomando um cafezinho aqui, né A menina aí querendo ração E os frangos querendo roubar meu café Certeza que eles tão esperando minha pressão Cair pra roubar meu café Eu não sei não O frango do 6 já roubou o café do 6? Os meus não deixam roubar não Tratado os bois Tratado essa égua aqui Daqui a pouco nós vamos lá pro podcast lá Vai dar bom demais, em nome de Jesus E amanhã estaremos No rodeio de Jaci Jaci São Paulo, estaremos lá mais um ano aí Graças a Deus aí, prestigiando a festa Uma das melhores festas aí Da região de São José do Rio Preto Jaci São Paulo Beleza? Cidade vizinha ali de Mirassol Vamos pra cima, meus meninos Tamo como? Louco e doido Daquele jeito Vamos lá pôr uma ração pros bichão aqui Que eles tão tudo esperando Esse galão fica batendo nesse galo aqui, ó Tudo cercado Aí põe a galinha Galinha cagou lá É o número Aí você ganha O número que ela cagasse é o ganhador Meninos Ó o tamanho daquelas esporas do galo, moço É grande, hein? Bem maior que desse Por isso que esse aqui bate nesse E ele é mais Feroz Vamos jogar só um pouquinho, só Deixa os dois se aproximar, ó Vamos ver Nossa senhora Deu nem pros dois se topar Olha lá, ó Ó o cinza batendo no vermelho, ó Rapaz É frango, hein? Com força, hein? Ó Olha lá, o outro já deu uma voadura Galinha no vermelho Eeeh, galinha Nossa senhora Olha a galinha no mundo Meu Deus do céu Jogar certo aqui, ó Essas galinhas parecem que passam fome, moço Nunca vi Ó A plantada dessa aí já tá bom também, né? Mas que isso aí já é ostentação Vamos pegar pra ego agora Meu copinho de café Ô O copinho de café foi pro chão Pouquinho que hoje ela não trabalhou O dia que ela trabalha mais, ela come mais Vamos pôr também um suplementozinho pra ela Não vou mostrar pra vocês a marca do suplemento Porque, né? Suplemento Não patrocinou nós Então não vamos mostrar, não Patrocina nós que nós mostra Ô Jesus Cristo As contas chegam todo final de mês E vocês não querem a divulgação de graça não, né? Menino, aqui ó Segredo da roça aqui Colocar um pouquinho de Óleo de soja Pra alisar o pilo Beleza? Vou pôr o suplemento Junto Olha Aí, boa, hein? Coisa bonita, hein? Ó Patrocina nós aí Que nós divulga a marca de vocês Ô nur Jesus Cristo Só entrar em contato aí na Nas redes sociais Que a gente combina Vem, menino Sirena Vamos ver se ela vem A carinha dela Vem, metrote O que foi? Pode comer Que gosta Tá grossa Olha a largura da menina Olha o tamanho da bunda dela A balusa com manga larga São que vão tratar dos bovinos Chamar eles no coxa Jesus Cristo Dia 21 de abril Cavalgada aqui em Canabia Esperamos vocês todos aqui Serão todos bem recepcionados Beleza? Quem for que quiser ficar pro almoço Entra em contato lá Pessoal que tá vendendo Beleza? Tá barato o almoço Almoço tropeiro Chega da cavalgada a gente enche o bucho Gostoso hein Parece que tá acabando a ração Tem que comprar mais ração Patrocina nós aí Que nós divulga ração pra vocês Patrocine Tá furado aqui o bagulho Vou pegar aqui Vou pôr um pouquinho mais de ração Naquele sal ali Senão os boi não comem Eu misturo os dois Tá meninas Sal aqui é diferente Sal aqui é um suplemento mineral Aqui ó Pra todas as necessidades Dos bovinos Vou ajeitar aí Boa Aí Ó Saudável hein Os bois ficam como? Sadio Vem boi Uhul Deixa eles chegarem mais perto aqui Que eu ponho a ração Senão não adianta nada Uhul 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 Vem 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 Araqueta Uhul Uhul Vem boi Vem boi Araqueta Vem Vem Temor isso E um Vem boi Vem boi Vem boi E um Vem boi E um Vem boi Pra aqui é tu Vem! 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 Olha o Araquito lá embaixo, dando bió. Vamos, Araquito! Araquito! Eles ficam meio desconfiados, mudou de pasto hoje, né? Boiada, velho! Olha lá! E olha assim, acha que você é bravo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Os outros olhar assim, você assusta eles. Existe quem acredita nessa sua braveza. Por amarra. Vai, bichão! Tiricana! Detento! Beijo grego! Olha lá! Ei, detento! Tem que ser você, né? Aí ele já chama o 69. Então beijo grego, já chama o roleta russa. Tiricana! Vai, Tiricana! Vai, Tiricana! 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 É! É! Você é manso! Não vem com marra, não! Ei, Tiricana! Vamos pro coxo! Os outros que é mais bravinho eu não ligo. Agora eu sei que é manso. Deixa eles, no tempo deles eles vão amassar. A hora que eles entenderem que eles entram e saem ali, a hora que eles quiserem, eles dão uma amassada. No começo aí, quando muda de pasto é assim mesmo. Sempre tem uns mais... Não gosto de fazer mais graça aqui. Testa gente. Aqueles ali tem que tocar de cavalo, não adianta. Nesse pasto aqui. O pasto ficou... Falta por uma cerca ali no meio ali. Então ficou daquele jeito. Tem que saber lidar com as coisas, né? Fazer o quê? Paciência. O animal é animal sempre. Pode tá manso, pode tá bravo. Ele é um animal, né? Hoje estamos indo para o nosso primeiro podcast. É um podcast do canal, não é? Mas... É um podcast do canal Amigo Nosso. Na verdade, de uma amiga nossa. Chama Letícia. Estudamos juntos a vida inteira na escola. E hoje... Agora ela está com... Com um canal de podcast. E ela abriu a oportunidade para a gente ir lá falar sobre o que a gente ama. Rodeio entre touros e cavalos. Menino. Estou muito feliz. E preocupado. Porque... Ao mesmo tempo que isso é muito bom. Isso é uma grande responsabilidade, né? Estamos levando o nome do rodeio. É o que a gente ama. Então precisa saber o que fala. E se fazer entendido por pessoas que não conhecem do esporte, né? Quando a gente fala de rodeio para pessoas do rodeio. É uma situação. 5 litros de perfume. Quando a gente fala de rodeio para pessoas que não vivenciam isso. É outra situação totalmente diferente. Então vamos logo. Vamos para cima. Deus na frente. Vai dar tudo certo. Ansioso? Um pouquinho. Mas feliz em triplo. Vamos para cima os meninos. Levando umas latas de fumo aqui, né? Será que eu faço o apresentador lá? O Júlio. Provar? Do fumo? Vamos que vamos, menino. Chegando lá a gente volta a gravar. Olá. Menino, estamos aqui no podcast agora. Está para começar, ó. Letícia, Júlio. Beijo aí para vocês. Beijo. Qual que é teu nome mesmo? Júnior. Júnior. É Júlio Júnior. Ei, cara. É bonito, hein? É o Júnior Júnior e eu. Vai começar aqui, ó, as meninas. Se vocês quiserem, link está na descrição. Segue lá, ó. Farofa Atômica aí, ó. Abração. Beijo. É, as meninas. Terminou aqui agora. Deu bom demais. Se você ainda não conferiu, o link está na descrição. Está uma falada aí, ó. Boa noite, minha gente. Confira porque ficou bom demais o nosso papo no assunto. Contamos um pouquinho de tudo sobre o Matheus. Sobre a vez que ele ficou... Deu para fora. E é isso. Foi muito bom o bate-papo com ele. Então assistam. Assista. O Júlio. Fala, Júlio. Fala, Júlio. Gente, foi um prazer ter vocês com a gente, ter o Matheus com a gente. Um grande abraço. E presta atenção. Larga a mão de ficar no celular 24 horas. Vai curtir a vida sertaneja. Vai assistir um rodeio. Vai montar nos bois. Vai montar nos bois. Vai montar nos bois. Vai nas queimas do Alho do Matheus que vocês vão ganhar muito mais. Mascafumo, Júlio mascafumo. Mascafumo. Fumo bom. Pode comprar. Aprenda a mascafumo com o Júlio que ele tem uma aula de como se faz. Pode comprar que tem, irmão. Quer falar alguma coisa, Júlio? Tô, tô. Ali é o homem que fica por trás das câmeras, menino. Pra vocês verem aí, ó. Ele é o outro cara. Como é que é um podcast, ó. É diferente, hein. Só equipamento aqui tem uns 5K. Só um 25K. Rapaz, aqui tem a arena e a boiada toda. E aí deu bom demais. Confere lá, menino. Farofa Atômica Podcast. Menino, graças a Deus, deu bom demais, hein. Menino, cê tá louco. Que podcast da hora. Se você não assistiu, dá uma conferida aqui no link da descrição, beleza. Tá lá disponível. Eles já deixaram disponível. E agora tô aqui em casa, né. Tomar aquele panhão. Dar aquele descanso. Que amanhã é outro dia. Vamos pro rodeio de Jaci amanhã. E espero vocês aí. Pra acompanhar o nosso canal, nossos conteúdos. Deus abençoe a todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo. Tchau mesmo, menino. Fica todo mundo com Deus.